E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, antes de mais nada, eu queria muito agradecer pela quantidade de visualizações que eu tive no meu primeiro vídeo. Eu não esperava que fosse passar nem de 300 visualizações, sério, de verdade, de coração. E passou de 1.400 visualizações. Então, assim, eu quero muito, muito agradecer pelo carinho de vocês. Várias pessoas se inscreveram, algumas pessoas comentaram, falaram que gostaram. Então, assim, muito obrigada, coraçãozinho, pra vocês. Então, como o título já dá um certo spoiler, né? O vídeo vai falar sobre o programa capilar por até 50 reais. Isso aí já tá na cara. Mas aí, é o seguinte. Então, antes de eu mostrar pra vocês esses produtos que são super baratos, eu queria falar um pouquinho da ideia que eu tive, né? Da ideia por trás desse vídeo e o que é esse projeto cabelo de princesa que tá no título do vídeo também. Então, pra quem não viu, caso você não tenha assistido, o meu primeiro vídeo aqui no canal foi sobre produtos pra low pool que custam até 50 reais. E muitos desses produtos, eles custavam tipo 40, 45, não muitos, mas alguns deles custavam, assim, um pouco mais caro. Aí eu pensei, cara, eu posso fazer melhor, sabe? E, apesar de eu fazer low pool por alguns meses já, eu nunca fiz o cronograma capilar. Pra sincerar com vocês, é por pura preguiça. Eu faço faculdade, então eu passo praticamente de segunda a sexta-feira o dia inteiro fora de casa. Então, a ideia de chegar em casa cansada, ter que lavar cabelo pra passar máscara, aí ficar um tempo com aquela touca, aí depois enxaguar, me desanimou um pouco. Só que em benefício da humanidade. Nossa, que exagero. Só que, pensando em vocês e o quanto eu acho que vocês achariam legal, um cronograma capilar completo, super barato, eu resolvi fazer esse vídeo. E qual a ideia por trás do projeto Cabelo de Princesa? Esse primeiro vídeo eu vou mostrar os produtos, vou falar o preço deles e o valor total desse cronograma capilar, que é completo e lembrando que serve tanto pra low-pull quanto pra no-pull. E aí, durante um mês, eu vou testar esses produtos, de fato, durante o cronograma capilar, e depois eu gravar um vídeo falando sobre a experiência, falando se eu gostei do cronograma capilar com esses produtos, se os produtos realmente valem a pena, né, porque apesar do custo-benefício, né, do custo, na verdade, de ser muito baixo, tem que saber se o benefício vai ser alto. Então, essa é a ideia do projeto Cabelo de Princesa. Então, eu convido vocês, você que está assistindo, a participar desse projeto junto comigo, pra daqui a um mês, quando o cronograma estiver terminado, a gente assistir juntos o vídeo, e vocês me contarem nos comentários se vocês gostaram dos produtos, se vocês se deram bem com eles ou não. Então, vai ser uma grande troca de experiências. Ok? Combinado? Então, se você não está inscrito no canal ainda, clica aqui em se inscrever, pra você ficar ligado nos próximos vídeos que virão sobre o cronograma capilar, beleza? Então, vamos lá. Começando, mostrando os produtos. O primeiro que eu comprei foi essa máscara de tratamento Monange. É a famosa Monange Rosa, de hidratação intensiva. Ela custou R$6,00. Pois é, ela custou R$6,00, porque foi muito barata. E, pra também variar um pouco na hidratação, eu comprei amido de milho. Eu não comprei maisena. Esse aqui é amido de milho do Kimimo. Ah, sério, eu achei esse nome muito foco, gente. Kimimo. Eu não comprei maisena, porque ela estava, tipo, R$4,00. E esse Kimimo aqui foi R$2,50. Então, né, pelo bem no meu bolso, eu comprei esse aqui, ó. Amido de milho. Vem 200 gramas. Então, hidratação são esses dois. Pra parte de nutrição, ou como eu gosto de chamar, pra parte de umectação, eu comprei essa máscara aqui. É a Oro Argan Monoi, da Bioderm. Essa máscara aqui tem uma dica. Eu comprei ela num dia que eu estava, assim, decidida a comprar essa máscara. Então, eu cheguei na faculdade e fui andando pelo meu bairro, assim, andando nas farmácias. Primeira farmácia que eu entrei, ela estava custando R$16,00. Só que estava uma fila tão grande que eu desisti de comprar. E aí, eu fui andando. Entrei na segunda farmácia, ela estava custando R$22,00. Aí, né, meu filho, querido, nem ferrando que eu vou gastar mais do que eu gastaria lá atrás. Não comprei. Entrei na outra. Estava por R$20,00. Ainda estava mais caro, então eu não comprei. De novo. Na última farmácia, parece que veio, assim, a luz divina naquela farmácia. Eu paguei R$13,00 na máscara. Então, fica ligado, sabe? Vale a pena você dar uma pesquisada, anda pelo seu bairro, entra nas farmácias para você ver a diferença do preço. Porque, cara, de R$13,00 para R$22,00, gente, são quase R$10,00 diferentes, entendeu? Então, vale a pena você dar uma pesquisada para você economizar um dinheirinho, né? Tem um outro detalhe aqui também na parte de humectação. Eu vou usar, junto com aquela máscara, uma colher de chá de azeite extra virgem, tá? Azeite extra virgem. Só que, como a gente vai usar muito pouquinho, vai ser uma colher de chá só, eu não vou inserir o azeite no valor total do nosso cronograma capilar. Porque eu vou usar muito pouco, eu não precisei comprar um azeite inteiro para mim, e eu vou usar o que tem aqui em casa mesmo. E eu acredito que todo mundo tem azeite extra virgem em casa, né? Para dar aquela refogada no alho, na cebola. Então, apesar de eu usar pouquinha coisa, eu não vou colocar no custo total, porque eu acho que todo mundo tem em casa. E, para finalizar, eu vou usar também, para a parte de reconstrução, a queratina líquida da Nieli Gold, que é essa aqui. eu esqueci de pegar, gente. Sou muito esquecida. Aí, para você não ter que ir lá no quarto buscar, eu estou botando a imagem aqui do lado. Então, eu vou usar essa queratina líquida da Nieli Gold, ela custou R$10,00. E, junto com a queratina líquida, eu vou usar o amastral amarelo, que também está aqui. O amastral amarelo custou R$5,40, aqui perto de casa. Você pode usar o amastral amarelo, o branco, o rosa escuro, ou se você não tiver nenhum dele, se não tiver conseguindo encontrar para vender em algum lugar. Você pode usar qualquer outra máscara que você já tenha em casa que seja mais levinha. Beleza? Então, por quanto vai sair essa bagaça? Vamos fazer as contas aqui rapidinho. Vamos lá. Então, A máscara da Monange foi R$6,00. O amido de milho foi R$2,50. A máscara da Bioderm foi R$13,00. A máscara da... Ó, máscara. O Yamasterol foi R$5,40. E a queratina líquida da Nieli Gold foi R$10,00. Então, somando tudo... Gente, que vergonha. Eu faço exatas na mesma agudade, tive que vir pegar o celular para fazer conta. por isso que o vídeo não é cortado. Então, somando tudo, vai dar R$36,90 pelo cronograma capilar completo. Que serve tanto para low pull quanto para no pull. Então, cara, vai ser um cronograma capilar completo por menos de R$40,00. Isso não é possível, gente. Isso não é sonho. Isso não é possível. Pega a carteira, corre na farmácia que você vai gastar muito pouco. Então, eu esqueci de falar porque eu sou muito atrapalhada no início de canal, sabe como é que é. Então, como é que eu vou fazer esse cronograma capilar? Se você está assistindo o vídeo, mas não sabe o que é mais ou menos, o cronograma capilar, como o nome já diz, é um cronograma, para você tratar o seu cabelo. E aí, esse cronograma dura um mês, ou seja, quatro semanas. E em cada semana, você faz dois tratamentos por semana. Ok? E aí, como é que eu vou dividir esses tratamentos nesse mês onde eu e você vamos fazer? Primeira semana, eu vou fazer na quarta-feira uma hidratação e no sábado uma nutrição. Segunda semana, na quarta-feira eu vou fazer uma hidratação e no sábado eu vou fazer outra hidratação. Terceira semana, na quarta-feira eu vou fazer uma hidratação e no sábado uma nutrição. E na última semana, na quarta semana, na quarta-feira eu vou fazer outra hidratação e no sábado para terminar eu vou fazer a reconstrução. Detalhe importante, você tem que dar um espaçamento de no mínimo 48 horas entre os tratamentos. Então, nada de fazer uma coisa seguida da outra, beleza? Dá uma pausinha e depois você faz o tratamento que você for fazer. não necessariamente você tem que fazer na quarta e no sábado que nem eu vou fazer. É porque esses são os meus dias mais tranquilos da semana e então eu optei por fazer nesses dias. Então, você escolhe qualquer dois dias da sua semana. Pode ser segunda e sexta, pode ser terça e domingo. Você que sabe. Vê como é que está o seu horário. Qual é o melhor dia da semana para você. Mas, não esquecendo de dar uma pausa de pelo menos 48 horas. Ou seja, dois dias de intervalo. Beleza? Gente, acho que é isso. Eu mostrei os produtos. Falei do projeto Cabelo de Princesa ou Cabelo de Príncipe porque homem também pode ter cabelo bonito, né gente? Por favor. Então, eu espero que você tenha se animado e que você entre nesse projeto comigo. Eu acho que vai ser muito legal. Acho que a gente vai descobrir se a gente consegue realmente tratar do nosso cabelo com muito pouco dinheiro. então a gente vai se acompanhando aqui pelo canal. Nesse mesmo bate-canal eu vou postar o último vídeo e eu acho que eu vou fazer mais alguns outros vídeos durante esse processo para vocês me acompanharem e para eu acompanhar vocês também pelos comentários. Gente, se vocês gostaram do vídeo vocês podem dar um joinha aqui embaixo. É muito importante saber se vocês estão gostando principalmente para mim que está começando. É muito legal saber que vocês estão gostando do que eu estou pensando em fazer do que eu resolvi fazer. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo é bem rapidinho e assim você vai ficar ligado nos próximos vídeos que virão. E por um acaso se você não gostou do vídeo não tem problema nenhum é super normal você não ter gostado mas me conta aqui embaixo o que você acha que pode melhorar dessa maneira eu posso me doar 100% para fazer o canal melhor para todo mundo. Ok? Então é isso um grande beijo para você e a gente se vê!